Vamos começar essa bagaixa? Mas é claro que antes eu vou fazer aquele Jabazinho Nervoso. Olha o Jabazinho Nervoso aqui, ó. Banda armada pra vocês aqui, ó. Excelentíssima banda. Banda de São Paulo, tá bom? É uma banda que só tem esse álbum gravado. No começo dos anos 2010... 2013, mais ou menos, esse álbum foi gravado, ok? Não lançou mais nada. Eles têm um single, se não me engano, antes, certo? Mas assim, eu não tenho dúvidas que você vai gostar muito. Principalmente porque este álbum aqui conta um pouquinho da questão da história do Brasil, certo? Ele tem muito contexto da história do Brasil, principalmente ali na Guerra dos Canudos, aquela guerra do Uruguai, aquela coisa toda ali. E eu tenho certeza que você vai curtir muito este álbum aqui armada pra vocês. Aquela pegada meio de Sabaton, sabe? Aquela coisa do Sabaton. Então, você vai gostar disso aqui, tá bom? Então, eu vou gostar disso aqui.